Alerta Máximo no INSS. Me acompanha nesse vídeo até o final, mas não esqueça de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Já compartilha lá no seu Facebook, Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Deixe aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber se vocês estão recebendo os vídeos aqui do canal. E qualquer dúvida, por favor, deixem comentários. Comentários são importantes. Nós sabemos que as redes sociais podem chegar até as nossas autoridades, nossos representantes. Você recebe ajuda, também ajuda outra pessoa comentando. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveite essa oportunidade. É de graça. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. Você tem um assunto que acaba preocupando milhares de aposentados, pensionistas demais. E também aí aos segurados. Se trata da famosa e preocupante Operação Pente Fino. O Pente Fino do INSS se trata de uma investigação realizada para identificar possíveis fraudes e irregularidades na concessão de benefícios, ou seja, no pagamento de benefícios. Mas é importante esclarecer que nem todos os segurados podem ser alvo dessa operação também. Logo, é preciso tomar cuidado nesse grande período, seja para que você evite de ser um alvo do Pente Fino, quanto para aqueles que não podem passar por essa operação, de modo a indicar que o órgão, o INSS, soube essa impossibilidade. Se o INSS fizer isso, ele está errado. Então me acompanhe aqui. Nós vamos falar sobre como vai ser realizado o Pente Fino nesse ano de 2023. E, é claro, o principal disso, o alerta máximo, como você, pelo menos, se prevenir, prevenir a perda do seu benefício. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos primeiros cinco meses da gestão do novo governo, o foco teve início no programa, no quê? Nos programas sociais, assim como a Operação Pente Fino, no Cade Único Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. Todavia, até o presente momento, tanto o INSS quanto o próprio governo não se manifestaram sobre a nova Operação Pente Fino nos benefícios previdenciários, que já teve início, mas na forma de atualização cadastral. Com base nos rumores acerca da nova Operação Pente Fino, tudo indica que essa operação vai ficar as revisões de benefícios para 2024, porque a principal meta do governo agora é o programa de enfrentamento à fila do INSS. Ou seja, o objetivo é diminuir o tempo de espera das pessoas na fila do INSS para, no máximo, 45 dias até 31 de dezembro de 2023. Acontece que as pessoas estão tendo a oportunidade de ter agora uma precaução para evitar perder os benefícios. É por isso que esse vídeo é importante, eu peço que vocês compartilhem. Existem alguns benefícios que naturalmente são submetidos a esse processo de revisão do próprio INSS e que devem ser investigados em um possível Pente Fino, sendo a aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, o auxílio-doença, caso o benefício por incapacidade temporário, o auxílio-acidente também, além dos benefícios que eu disse aqui, também podem passar pelo Pente Fino. Quem está recebendo o benefício há mais de seis meses sem passar por perícia médica, não possua data final para o encerramento do benefício, não possua qualquer indicação de reabilitação profissional. Então, o que vai levar essa pessoa para o Pente Fino? Desde o início da Operação Pente Fino, existem algumas causas mais comuns que levam o INSS a convocar, a chamar os segurados para a realização dessa análise na concessão de benefícios. Normalmente, os motivos costumam ser documentação equivocada, falsa, enviada pelo segurado, acumulação impedida por lei de benefícios, falta de documentos importantes, comprobatórios de algum requisito por parte do segurado. Então, vocês estão vendo aqui que se vocês não têm esses problemas, vocês não têm que se preocupar com nada. Como funciona essa Operação Pente Fino? Caso o INSS desconfie ou indique alguma irregularidade no pagamento do benefício, o segurado é notificado, seja através do meu INSS, através de notificação, no aparelho celular, por carta ou correspondência que deverá comprovar a sua documentação. Veja bem, não significa que você cometeu algum crime ou você esteja errado. É apenas para conferência. Dessa forma, o seu segurado vai ter 60 dias para prestar esclarecimentos e apresentar a sua defesa prévia, ou melhor, apresentar a sua prova. Lembrando que, em caso de trabalhador rural especial, também há defesa em 60 dias. Dessa forma, a Operação Pente Fino funciona basicamente com o INSS avisando, notificando o segurado da operação e constatando o motivo. Tem que haver um motivo. Segurado tendo o prazo para apresentar a defesa sob pena de suspensão do benefício. E, por fim, se naqueles dois meses o segurado não oferecer a defesa, a cessão do benefício ou o pagamento normal do benefício dependerá do resultado da investigação. Então, veja bem, por que nós estamos tendo essa tensão máxima nesse momento? O principal fator, como vocês puderam ver aqui, é a notificação. As pessoas respondendo ao Pente Fino do INSS automaticamente estão garantindo os seus benefícios. Aqueles que não respondem ou porque não foram avisados, é aqui que eu quero trazer a tensão máxima no INSS nesse momento, em 2023, ou porque cometeram alguma irregularidade e, como estão recebendo benefício irregular, não vão correr atrás disso, não é mesmo? Então, vamos ver bem aqui. Além de ter o aviso, a certeza, nós temos a atualização cadastral como sendo o principal em um Pente Fino. Parece ser alguma coisa óbvia, mas o segurado deve manter os dados atualizados. O INSS também tem tomado uma série de medidas de modernização dos seus serviços para melhorar o reconhecimento do direito do cidadão. Entre elas, Central de Serviço do INSS, que pode ser acessada pelo aplicativo ou site, uma ferramenta para simplificar a vida de segurados. Por meio desse canal, é possível realizar consultas, fazer requerimentos, como pedido de aposentadoria, benefício por incapacidade temporária, pensão por morte, entre outros, além de agendar sem precisar sair de casa. E no mais, você também pode receber uma notificação. Para continuar tendo acesso a essa agilidade de serviços de benefício do INSS, é necessário, portanto, estar com as suas informações em dia. E para evitar a perda do seu pagamento, o mesmo. Dados desatualizados ou incorretos podem causar atraso ou até mesmo a suspensão de pagamentos, uma vez que você não foi avisado e não correu atrás de levar aquilo que o INSS pede, dessa forma, você vai ter o susto de ter o pagamento suspenso, só volta a receber depois que foi identificado que você correu atrás e fez a sua defesa. Dessa maneira, é fundamental que os cidadãos utilizem a atualização cadastral das bases de dados do INSS para evitar qualquer tipo de contratempo. Para o segurado que ainda está recebendo benefício, é importante manter os dados atualizados para facilitar um processo do quê? De reconhecimento futuro, ou seja, quando solicitado, o processo pode ser analisado e deferido em um tempo reduzido se comparado com a necessidade de acertar as informações. No caso de segurados que já usufruem dos serviços do INSS, a atualização cadastral é ainda mais importante para que não haja inconsistências na concessão dos benefícios, além de facilitar o contato entre o INSS e o cidadão. Veja bem, para evitar que o INSS chegue até você com motivos de inconsistência, a atualização de dados pode ajudar. O cidadão tem na palma da mão a qualquer momento as informações cadastrais, os dados cadastrais, relações previdenciárias que constam no INSS. O cadastro estando o mais atualizado possível permite ao filiado o exercício pleno da sua cidadania e o reforço na garantia da sua proteção social. Em caso de mudança de endereço, e-mail, número de telefone, alteração do nome ou atividade do segurado, é preciso pedir a atualização através da central telefônica de número 135 ou no site ou aplicativo do INSS. Então vamos conferir telefone de número 135, site ou aplicativo do INSS ou você pode, se tem dificuldade de utilizar todos os meios remotos, ir pessoalmente até a agência do INSS para estar regularizando a sua situação. Dessa forma, se você for notificado, você em tempo hábil, ou seja, em tempo suficiente, você vai responder aquilo que o INSS pede garantindo o pagamento do seu benefício. Compartilhe essa informação nesse momento de atenção máxima, porque as pessoas estão recebendo as cartas do INSS desde o final de setembro de 2023 em uma atualização cadastral. Nessa atualização cadastral estão pedindo simplesmente documentos pessoais, IG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço atualizado nos últimos três meses, se for pensão por morte, certidão de óbito e também os dados, documentos que você tiver ali no caso do falecido. Se você for mais de dez anos do benefício, não precisa se preocupar, você não vai precisar apresentar esses documentos, basta você responder ao INSS, está tudo ok, é apenas uma atualização cadastral, como eu disse. Revisões de benefícios com perícias médicas vão ficar para 2024. Então vocês estão tendo a oportunidade de atualizar suas informações médicas, comprovando que não tem condições de retornar ao mercado de trabalho, para assim vocês poderem passar tranquilamente pelo pentefino do INSS. Então atenção máxima no INSS, atualize, segurado, deve manter os dados atualizados para que se o INSS chamar, não tenha medo, apresente os documentos que forem pedidos, que forem solicitados. É de grande importância que se compartilhe esse vídeo para que as pessoas atualizem as suas informações, as cartas de atualizações cadastrais do INSS 2023 começaram a ser enviadas. como eu sei disso? Alguns clientes do escritório que eu trabalho aqui no interior de São Paulo começaram a receber essas cartas na solicitação, não tem que agendar perícia, como eu disse, o foco do INSS é diminuir o tempo de espera na fila em 2023. Assim como demorou os cinco primeiros meses do governo Lula, que estava estudando para fazer o programa de enfrentamento à fila, eles vão utilizar palavras não são minhas do próprio presidente do INSS, numa matéria que saiu no jornal de grande circulação aqui do país, eles vão utilizar esse tempo agora para fazer um estudo da melhor forma possível para estar fazendo esse pente fino lá em 2024, que vai durar até 2026. Não haverá chamamento em massa de beneficiários, podem ficar tranquilos, tranquilos, eles vão identificar com inteligência quais são as pessoas que não deveriam estar recebendo depois que essas pessoas forem identificadas aí vai começar uma revisão periódica. Vão ser chamados aqueles que estão recebendo benefícios por incapacidade, todos vão ser convocados. A grande novidade eu vou deixar aqui, vou deixar para outro vídeo, você que acompanhou até o final e vai compartilhar para ajudar outras pessoas, auxílio acidente pente fino em 2024, BPC Loas, o Amparo Social do INSS, pensionista inválido, veja bem, também, revisão de benefícios, no mais, benefícios que estejam há mais de seis meses sem perícia médica vão ser chamados para fazer essa atualização através da perícia médica. Não se preocupe se você realmente está sem condições de retornar ao mercado de trabalho, tem documentação que comprova isso, simples assim, vai passar pela revisão. Se o INSS errar, e erra, e muito, é claro, por quê? Porque falta estrutura no INSS ainda, a justiça vai estar aqui para ajudar vocês. Falo isso porque eu acompanhei os outros pente finos no governo Michel Temer, governo Bolsonaro, onde as pessoas voltaram a receber os seus benefícios com a ajuda da justiça. Então, conte sempre com a ajuda de advogado, cuidado com advogados de internet, advogados de YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, esse pessoal é complicado porque você não tem acesso direto. Então, dê preferência para advogado da sua cidade, da sua região, fica a dica de ouro para quem ficou até o final do vídeo. Compartilhe as informações, se você não é inscrito ou não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Espero que você tenha entendido essa dica. Principal, para não ter o susto de ter o benefício suspenso no pente fino do INSS, atualize as suas informações. Esse é o grande segredo. Ficou com alguma dúvida? Aguardo o seu comentário para eu poder voltar em outras oportunidades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho